Gente, esse daqui é o Bruno, que vocês já conhecem, e tá na hora de tomar um remédio aqui, ó. Vem, arruma um remédio? Opa! Mastiga, não. Tomou um remédio, comprimido? Agora dá um beijo, só um beijo na mamãe. Viu, gente? Ó, como é fácil dar um remédio para o Bruno, ele não agradece com um beijo ainda. Quem de vocês tem um bichinho assim tão amoroso, que come o comprimido, aceita e não precisa nem de abrir a boca, nem de dar trabalho, né? Quem de vocês? Eu tenho o Bruno, ó, ele gosta de tomar remédio.